Bom galera, já tô aqui né, novamente, continuação do vídeo anterior, pra quem não assistiu, vou deixar na descrição, pra saber a história, né, pegar tudo do início e não ficar aí perdido. Fui ali num órgão ó, já imprimi a multa, ela tá aqui ó, de natureza média ó, vou mostrar aqui a foto, tá aí ó, a moto, tampei só meus dados aí, beleza, essa é a multa que eu recebi média, qual foi a multa que você recebeu? De velocidade ó, transitar em velocidade superior à máxima permitida, em 20%, então a via era de 70, eu passei em 80, eles aí tiram 7, aí ficou 73, né, do erro da máquina, e aí entrou essa multa média, aí passei 10 km a mais meu amigo, e olha que eu conheço né, todos os radars aqui de Salvador, Bahia, mas só que foi um deslize, né meu povo, tomei em 2020, é isso aí meu, tomei em 2021, pensei que eu ia pagar porque são só 15 dias, mas não, tá aqui galera ó, a data né, de validade, aqui defesa de autuação, até o dia 14 de nove de 2021, então é isso, tá aqui também ó, o vencimento, aqui é o número né, o alto da infração de trânsito, a única burocracia né, que foi chato, foi a questão de agendar, como vocês viram, eu tive que agendar, eu vou até deixar aí né, pra vocês verem como é que agenda, você que quer fazer a sua defesa, aí vai apresentar isso aqui ó, tá tudo aqui ó, se quiser pode até dar um print, já vem tudo formulado aqui ó, aí você só vai botar seu nome, e-mail, endereço, bairro, telefone, número da CNH ou da permissão, se é proprietário ou condutor, quando é o condutor, quando você empresta sua moto pra alguém, aí tem que botar como condutor, se for você, você bota proprietário, placa, marca e modelo do veículo, o alto da infração que eu já expliquei pra vocês, onde é que fica, aqui ó, certo, e o que mais, só isso, e aí bota aqui sua assinatura, aí vem dizendo ó, pra quem não sabe, quando a gente toma uma multa leve ou média, a gente tem como recorrer pra transformar ela, converter ela em advertência por escrito, e assim você não pagar essa multa e nem receber esses pontos na carteira, sendo que você não pode ser reincidente na mesma, eu vou até ler essa lei aqui, pra não restar dúvida nenhuma, tá aqui ó, artigo, cadê o número de artigo? 267 do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, expliquei tudo isso no primeiro vídeo, assista lá, pra ficar mais informado, poderá ser imposto a penalidade e advertência por escrito, a infração de natureza leve ou média, possível de ser punida com multa, não sendo recidente o infrator na mesma, infração nos últimos 12 meses, quando a autoridade considerando o pontuário do infrator entender essa providência como mais educativa, e é sobre isso que eu quero falar também, que teve atualização na lei, então, já com essa atualização, eu não tinha nem que vir aqui, porque já era pra ser automaticamente convertido em advertência por escrito, então essa é a dúvida que eu tenho, que eu vou perguntar aqui, como é isso né, já era pra ser convertida, já que tá valendo essa lei, e outra coisa, se eu receber outra média ou leve, eu vou ter que pagar as duas, então cuidado redobrado agora né, entendeu meu povo, então é isso, eu não vou pagar multa, então dica pra vocês, vídeo informativo, deixa o like pra fortalecer, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, certo, que eu vou trazer mais vídeos como esse, que vai ser do seu interesse também, e quem não me segue no meu Instagram, vem logo o grande lá, que eu tô respondendo você mais rápido, eu tô com o capacete aqui pra facilitar o áudio pra vocês, e ué, tu e agora que a CNH é digital, e o documento é digital, como é que faz, eu vou em uma sala aqui ó, vão imprimir, vão digitalizar, vão imprimir, aí eu vou levar pra lá, e vou preencher isso aqui ó, tudo que vocês viram aí, eu vou preencher, essa parte de cá ó, é quando é a pessoa que tomou a multa ó, apresentação do condutor, tá vendo, então aqui eu não vou preencher, só vou preencher essa daqui, beleza, então vamos aí, vou lá na sala agora, bom galera, a gente imprime lá embaixo ó, onde tiver escrito Xerox, vocês vão lá e pede pra imprimir, não é de graça não, vô, é pago, então já tá tudo aqui em mãos ó, documento, é minha CNH tá aqui embaixo, documento do veículo também, você tem que apresentar né, e vamos aqui agora, passar aqui por dentro mesmo, vamos lá, dá pra moça e tirar aquela dúvida sobre a atualização dessa nova lei, que já era pra ter transformado né, sem eu precisar vir aqui, a advertência é por escrito. lá galera, onde é, naquela sala aí, pra quem mora aqui em Salvador Bahia né, então calma aí ó, não vou pagar essa multa pai, cuidado agora né, e ter cuidado, não vou pagar essa multa, e ter cuidado das próximas vezes né, porque multa é uma coisa chata, a pessoa fica estressada, com raiva e etc, não empreste seu veículo né, se você não quer ter decepção, se decepcionar, ter surpresa desagradável, entendeu meu povo, então é isso, vamos aqui ver o que a mulher vai dizer agora, então vamos aqui fazer um agendamento pra quem mora em Salvador Bahia, vai no Google, coloca Trans Salvador, dá um enter, nesse primeiro site aqui ó, prefeitura municipal, carregou, aí vem aqui, agendamento de serviço, e aí tem que fazer um pequeno cadastro aqui ó, ainda não tem cadastro, vou fazer aqui rapidinho e já volto ó, documento, CPF, bom galera, depois de vocês preencherem tudo lá no site, eles vão te mandar esse e-mail aí, de confirmação de agendamento, tá aí ó, Trans Salvador, confirmação de agendamento, serviço, advertência, tem que colocar lá o serviço, advertência, não mostrei o passo a passo, dentro do site, porque mostra meus dados pessoais, certo, aí vem aí seu nome ó, Wellington Nunes, vem seu CPF embaixo, o seu agendamento foi confirmado conforme as informações abaixo, por dia 1º do 6, 2021, às 13h30, certo, não é nada de bicho de sete cabeças, só é seguir o passo a passo do agendamento, certo, que você vai conseguir fazer aí tranquilo e de boa, só assim você vai poder ser, né, atendido na Trans Salvador, isso por causa da questão da pandemia, então tem que agendar antes, escolha o melhor, o melhor horário pra você, e agende. E aí, tava faltando o que, você viu? Eu tô com dúvida, só, aqui é o mês, né, aqui é a data e o mês, ou aqui? Aqui é a data e o ano. Tá, acho que o que tiver, tava meio nova, né, aqui. Você tirou a foto já? Aqui? Oi? Você já tirou a foto aqui? Tirei, tirei, você mandou eu ir lá. Imprimir o documento. Pô, 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 deu uma demoradinha que tava, ó. Tirei, você pode ir mais três pra volta, ó. Vamos tirar logo a foto aqui. Tinha a vida aí? Não, tá. Tirei. Tá, tirei. Tirei, você não vai fazer nada. Isso, só eu mesmo. Vem aqui, me tira uma dúvida e teve uma atualização na nova lei sobre isso aí mesmo, de advertência, que já é transformada automaticamente, como é? Ou tem que vir aqui fazer esse processo todo? É automático, né? Por enquanto ainda tá dando entrada aqui mesmo. Por enquanto ainda tá assim, dessa forma aqui. Então valeu, é isso aí mesmo. Obrigado aí. Essa aqui fica comigo, né? Então é isso, meu povo. Defesa feita, ganha por causa da nova lei. Eu não vou pagar multa e nem receber os pontos na carteira, certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilhe com alguém que se encontra na mesma situação, caso tenha tomado alguma multa, média ou leve. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo da semana. Valeu! Fui! Tchau! Tchau, tchau.